As ações do Ministério Público na condução da gestão pública municipal. Este é o assunto de hoje da entrevista na AMMTV. O Ministério Público, órgão criado para defender os interesses da sociedade, tem como função principal zelar pela boa aplicação da lei, pela ordem jurídica e pelo Estado Democrático de Direito. Na condição de agente a serviço da cidadania, dos interesses sociais e da democracia, cabe a ele tomar providências para que se cumpra a lei, evitando que um grupo de pessoas, a comunidade ou a própria sociedade sejam lesados em algum de seus direitos. O Ministério Público é uma instituição autônoma e independente e não está subordinado nem pertence aos poderes executivo, legislativo ou judiciário. o que lhe garante condições de fiscalizar o cumprimento da lei, tanto por parte do Poder Público quanto do setor privado. E é sobre procedimentos, ações e orientações do Ministério Público e a parceria deste órgão com a AMM para levar aos municípios mineiros informações sobre a condução da boa gestão pública que eu converso com o Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais, Dr. Alceu José Torres. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Procurador, a gente sabe que o Ministério Público tem várias ações, várias frentes de ações, mas quando falamos em gestão pública municipal, qual é o papel do Ministério Público? Olha, desde a Constituição de 88, em que o Ministério Público passou a intervir nas várias áreas de atuação, direito consumidor, direito ambiental, combate à fraude contra o patrimônio público, enfim, a convivência de promotores de justiça e a municipalidade, ela ficou muito estreita. Então, a grande maioria das questões que passam por uma prefeitura municipal ou que passam pela gestão pública municipal, elas acabam de uma forma ou de outra dizendo a respeito à atuação dos próprios promotores de justiça. Então, é um leque muito grande de áreas tangentes, de áreas que têm muita similaridade, tanto no âmbito do município quanto no âmbito da promotoria. Hoje, ainda existe uma visão muito verticalizada do Ministério Público pelo fato do Ministério Público ser o órgão que apresenta denúncias. Em relação ao gestor, ao municipalismo, como o Ministério Público deve ser visto? Olha, é importante a pergunta, até para lembrar que tanto o Ministério Público quanto o gestor municipal são servidores públicos. O promotor de justiça e o prefeito, os vereadores, são servidores públicos. Cada qual em sua área, cada qual com suas atribuições constitucionalmente, legalmente definidas. Então, não há nenhuma, se há, não deveria existir qualquer forma de verticalização nessa atuação. O que existe na questão dos papéis é que, pela definição legal, o promotor de justiça é o encarregado, se falou de oferecer a denúncia, mas de receber as reclamações. E, da mesma forma em que ele recebe essas reclamações, ele tem que andar com essas reclamações. Nós sabemos que, lamentavelmente, mas é da natureza da própria função, essas reclamações, quando envolvem uma pessoa pública, e no município o prefeito é uma pessoa pública por excelência, elas têm uma conotação política. Uma dimensão, ganha uma dimensão, às vezes, maior. Uma conotação política que há também muitos interessados em explorar essa dimensão. A gente costuma brincar que, superado o trauma das eleições municipais, uma parte vai administrar o município, administrar a prefeitura, normalmente sem recursos, normalmente sem muitos recursos, e a outra parte vai reclamar na promotoria das questões que estão sendo feitas. E o promotor fica no meio. Então, é por isso que nós procuramos esse intercâmbio com a AMM, procuramos essa proximidade com os gestores, essa proximidade, e a AMM é, por excelência, quem tem condições de levar essa mensagem aos prefeitos, para que não haja esse distanciamento do Ministério Público. Podemos dizer, então, que o Ministério Público deve ser visto como um parceiro do gestor? Queremos ser visto como um parceiro. Evidentemente, a lei nos veda a questão das consultas prévias. Mas essa proximidade, eu acho que, de muitas formas, ela vai ser muito útil para os municípios. Até evitando que, nós sabemos que a grande maioria dos problemas que acontecem nos municípios, principalmente os de menor porte, os menos favorecidos, elas ocorrem em decorrência de um equívoco na questão técnica, de equívoco com relação a essa ação de contas, de conhecimento, enfim. Eu acho que, para isso, o promotor de justiça tem todas as condições e deve, inclusive, orientar ali as pessoas encarregadas da gestão. Ou seja, um parceiro para orientar, agir, claro, nos momentos necessários, mas também como uma pessoa, um agente de orientação para a boa conduta da gestão pública. O Ministério Público vai agir nas horas necessárias, mas ele também deve ser visto como um agente orientador para a gestão pública. Isso é preciso deixar bem claro. O Ministério Público vai agir quando for o caso de agir. Agora, ele estando orientando, estando aproximando também dos problemas, das partes, ele está agindo e evitando até uma ação judicial. Nós não precisamos inundar o judiciário de ações. A maioria das questões, elas podem ser resolvidas com boa vontade e com transparência no trato. O senhor citou a parceria firmada entre a MM e o Ministério Público para transmitir essas informações. O que é que os nossos legisladores mineiros e gestores podem esperar dessa parceria firmada? Menos problemas. A ideia, desde que assumimos a Procuradoria Geral, já há quase quatro anos, nós temos participado de todos os congressos da MM, temos participado de todos os eventos da MM, sempre que convidados nós estamos presentes. Até para deixar isso bem claro, que o Ministério Público pode ser um bom parceiro para o município e essa convivência de prefeitos, vereadores e promotores de justiça, ela pode ser muito mais amena no campo de vista pessoal, mas também muito mais construtiva no ponto de vista institucional. E essa participação nos eventos do Ministério, nos eventos que a MM promove, enfim, em outros eventos, a participação junto do Ministério com os municípios mineiros, além de aproximar o Ministério Público dos prefeitos, o Ministério Público também pode acompanhar de perto as dúvidas, as necessidades que os gestores apresentam, não é isso? Exatamente. Se me permite um pouquinho aqui de propaganda da instituição, nós realizamos nos últimos anos um projeto que chama-se Ministério Público Itinerante, onde nós levamos a participação do Ministério Público exatamente nas comarcas onde há a maior carência de promotores de justiça. E isso também serve para que nós enriqueçamos o nosso próprio conhecimento da realidade de Minas Gerais. É um estado multifacetário, é um estado muito diversificado, as culturas, economias, desenvolvimentos. Então, é um projeto que nós estamos fazendo agora, inclusive buscando uma parceria com o Banco Mundial para nos dar essa consultoria, preparando o Ministério Público para um novo tempo. Um novo tempo de atuação no interior, tratando situações diferentes, de maneiras diferentes. Nós não podemos tratar um município de grande arrecadação como tratamos um município de baixo IDH. Então, nós também aprendemos muito com essa parceria e estamos atentos para esse caso. Aprendendo e ensinando. Temos que aprender. E vamos dar uma pinceladinha. Esse é um ano de eleições, um ano complicado, ano de eleições municipais sempre é um ano de muitos conflitos. E o papel do Ministério Público nesse ano eleitoral nas eleições, qual é? Olha, primeiramente, definido pela própria Constituição, de velar pelo regime democrático. Velar pelo regime democrático, dentre outras coisas, está em velar pelo cumprimento da lei. Velar para que as eleições transcorram de maneira límpida, de maneira mais clara possível, mais transparente possível. Onde o poder econômico, nós sabemos que ele tem influência na eleição, mas que essa influência não seja de modo a determinar os rumos das eleições. Então, o Ministério Público tem uma participação muito ativa. E dentro disso que você falou, nós queremos sim atuar muito firmemente no processo eleitoral. Esse é o nosso dever. Então, uma vez mais, precisamos separar as questões. Quais são aquelas questões ligadas aos erros e quais são as questões que aparece a má fé, aparece o dolo. Com relação a essas, infelizmente ou felizmente, nós não podemos abrir mão. Ok. E um conselho, o Souto precisa dar um conselho inicial, claro, que nós falamos ainda em pré-candidatos, não há candidatos registrados, nem lançados, mas um conselho inicial que o senhor daria aos pré-candidatos, tanto para cargos legislativos quanto cargos executivos. Existe uma questão que ela decorre da própria legislação brasileira, que prevê a reeleição sem o afastamento do cargo respectivo. Então, é necessário que o gestor, principalmente o prefeito, que ele saiba separar o que é o administrador e o que é o candidato. A legislação, em alguns casos, ela proíbe certas condutas ao administrador e se ele insistir nessa conduta, por mais que o costume seja autorizado, por mais que a gente perceba isso no passado, o administrador não pode cometer esse erro, porque hoje, ele estando no cargo, disputando uma reeleição, principalmente nessa situação, ele é muito visado. E essa vigilância sobre ele... Da própria disputa. Dos adversários e de todos, essa vigilância faz com que as questões que ele eventualmente pratique sejam muito notórias. E aí, ele será alvo de ações, de representações que poderão repercutir, inclusive, no próprio resultado da eleição. Então, sobretudo, para aqueles que disputam a reeleição, eu recomendaria um cuidado redobrado. O cuidado deve ser maior. Mas a atenção à lei é maior. Ela exige prazos para certos atos, ela proíbe certas práticas, que no passado nós sabemos que ocorreram, mas que no presente elas estão... A nossa lei quer afastar a ocorrência dessas práticas. Ok. Então, em relação a essas condutas vedadas, aos procedimentos nas eleições, e até algumas orientações para os gestores, nós vamos fazer, nós vamos conversar com o procurador em outro momento. Agradeço muito a sua participação aqui na MMTV. Olha, eu agradeço também o convite, e até solicito a vocês, aos prefeitos, aos nossos ouvintes, que, tendo alguma dúvida, que se dirijam diretamente a nós, que nós ainda há tempo de esclarecê-las. Que não tenham receio, né, procurador? Que não se intimidem. Ok. Nós vamos ter outras conversas ainda, como eu acabei de falar, com o procurador Alceu José Torres. A MMTV Minas passa por aqui. 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 Obrigado.